Olha, o aquário vai ficar fantástico agora, com a luminosidade que eu vou botar nele. Ai, gente, olha como é que fica lindo com a luz. Olha, chega bem perto. Olha os peixinhos. Parece um esquidadão. Eles são tão pequenos, tem cinco aí que tem um mês. Seus outros tem 11 dias. Olha, como é que fica? Eu tô iluminando com o celular. Bonitinho. Olha, ele, olha. Bonitinho. Esse aqui eu acho que é o peixe pai viva. A maior mãe deve estar ainda. Ai. Ai, tá caindo o celular aqui. Uma cidade dentro pra eles. Faltando. Faltando. Bem pequenininho, né? Ainda tem que limpar isso aí, porque ainda tem uma semana. Ainda tem que limpar a água, hein? Ele é água pé, ó. Pra limpar e oxigenar a água. Aqui é natural, mas eu vou ver que é de plástico. E ele é a bomba. Olha a luz ali. Olha o tamanho disso. Ai, meu Deus, que coisa bonitinha. Olha que lindo, gente. O aquário de noite. Uma luz acesa por cima. Não foi um pouquinho mais escuro? Mas é muito bonito. Olha os peixinhos. Tudo pequenininho.